Teve muito bons Mais um review do Redragon então Agora dessa vez vamos fazer o review do Redragon Pegasus É um mouse novo do Redragon É um mouse de 90 reais E bom, vamos ver como é que ele se sai no review dessa vez O mouse do Redragon Pegasus tem no total 7 botões 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Ele é feito em plástico É um plástico com acabamento bonito, acabamento fosco O acabamento também é meio borrachado Então ele pode acabar Frustrando alguns Jogadores depois de um tempo Certo? O seu sensor é posicionado Não no centro do mouse, mas sim um pouco puxado Para a esquerda olhando debaixo Isso pode ser positivo Para alguns, pode ser negativo para outros Eu acho que o melhor sempre É deixar no meio Para você ter uma consistência maior Quando você gira o mouse Os teflons deles são satisfatórios Eles não são super grandes Como vocês podem ver Mas eles são elevados o bastante Para manter o mouse com um deslize Bem decente Não vejo problema algum com nenhum Dos teflons dele A pegada dele é, digamos Bem universal, certo? Ela serve para a pegada palm Como essa daqui E a minha mão é bem grande Ela serve para a pegada fingertip Que é a minha Eu seguro o mouse assim E ela também serve para a pegada claw Que fica mais ou menos assim Como os botões São posicionados até aqui atrás E não é difícil pressionar eles Em qualquer lugar dos botões Aqui começa a ficar mais rígido Mas ainda assim é possível Ele acaba favorecendo bastante pegadas Então ele não é um mouse Que vai apresentar problemas grandes Como por exemplo O Logitech G302 Que era Ame ou Odei Então é um mouse Que é até uma pegada muito boa Assim, ele é bem confortável Para a maioria das pessoas Quem tem mão um pouquinho menor Pode ser que acabe gostando Dele ainda mais pela pegada Esse é o Pegasus por dentro Ele tem switches TTC Nos botões principais E o decodificador também é TTC, certo? O switch do scroll é changefang Junto com esse conjunto Também temos o sensor PAW3212 É um sensor de entrada, certo? Então ele não vai competir com os PMWs Que a gente conhece bem mais Então ele, obviamente o rastreio dele É mais de menor qualidade Temos também esse peso aqui Que é um peso Ele não faz absolutamente nada Então se você quer deixar o mouse mais leve É só retirar esse peso aqui Ele tem um parafuso segurando ele só Já em seus botões superiores Ele tem três switches da changefang Ok? Para o mouse é de 70 reais Estão perfeitamente aceitáveis Estão inclusive muito bons Então sobre o rastreio do mouse Ele consegue fazer 1000 Hz E tem o máximo speed de 1.92 ms Porém isso impede ele de ser usado Por jogadores que necessitam de um mouse E mais para FPS Ele tem um rastreio muito devagar Então não consigo nem fazer Por exemplo o teste de aceleração completo e correto Vocês podem pausar o vídeo para ver as imagens Então ele tem iluminação 100% RGB Vocês podem escolher qualquer cor que vocês quiserem Como vocês podem ver aí As cores estão trocando e não tem diferença alguma Então é só escolher Ele tem vários modos também Ele tem o modo respiração Que ele fica respirando Como vocês podem ver aí também Ele tem um modo aqui que eu não entendi até agora Ele fica piscando Ele pisca 3 vezes por exemplo E aí ele fica estático Ou respirando Ou trocando de cor E daí ele não pisca mais Então não entendi o propósito dessa Dessa Que eles exatamente queriam fazer aí Mas beleza E também tem um modo que é estático Mais respiração Mais neon por exemplo Que daí vocês põe o tempo né Ele fica estático uma cor E ele troca para o próximo efeito Detalhe que o efeito neon no software É o efeito que ele fica trocando de cor O arco-íris que a gente conhece mais né Vocês podem definir o tempo de cor fixa Vocês também podem definir o tempo de neon Porém Não faz diferença alguma Porque ele troca uma vez E depois ele não volta mais Então É uma ressalva aí para o Dragon Para arrumar isso aí Se vocês não quiserem nada disso Se vocês quiserem uma cor fixa Eu tenho uma má notícia Vocês só conseguem cor fixa De acordo com a DPI Então se vocês trocarem de DPI A cor do mouse troca também Claro vocês podem configurar as 5 DPI's Para ter a mesma cor Porém Tipo Vocês vão ter que ver na hora do mouse Para ver Se ele está mais rápido ou mais devagar Para descobrirem qual é o DPI que vocês escolheram Então esse é o software do Redragon Pegasus Certo? O mouse tem 5 perfis Ok? Sempre lembre-se de selecionar o perfil Que vocês querem fazer as alterações Não adianta selecionar o perfil 2 Alterar aqui Se o mouse não está com o perfil 2 ativo Então Sempre selecionando o perfil Coexponente ao que vocês estão alterando Aqui vocês tem 3 modos Ok? Vocês podem alterar esses modos De acordo com a preferência de vocês Aqui nós temos os Hertz Que é o tempo de resposta do mouse Vocês podem pôr 1000 Vocês podem pôr 125 Aqui a sensibilidade do mouse dentro do Windows Certo? Sempre deixem essa opção desativada Essa opção aqui ferra com o rastreio do mouse Então nunca ativem Aqui a velocidade de scroll Vocês podem escolher também Se vocês querem alta ou baixa E vocês também tem a velocidade do duplo clique Ok? Na segunda aba Que é a aba Advanced Vocês tem a parte de iluminação Vocês podem, como eu falei antes no vídeo Setar uma cor para cada DPI Você também pode setar a mesma cor para todas as DPIs Aqui temos alguns modos mais avançados Como por exemplo o modo estático Vocês podem escolher a intensidade do brilho do LED do mouse Vocês também aqui tem o modo pulsação Então vocês podem escolher o tempo que ele demora para fazer Quanto menor mais rápido quanto maior mais devagar E aqui temos os modos aqueles que eu falei que não fazem sentido nenhum Que eu não entendi até agora Então vocês podem mexer com isso aqui Mas tipo é o que eu falei Ele vai piscar E ele vai ficar nesse evento aqui E daí ele não funciona mais Tipo ele fica aqui Não volta Sabe? Então não faz sentido Aqui é a mesma coisa Estático E daí vai para outro efeito E fica no outro efeito E não volta para o estático Então não entendi até agora o que exatamente eles queriam fazer com isso daqui A última aba é a aba macros Certo? Então aqui vocês podem criar macros para o mouse Para criar um macro é só vocês virem aqui E clicar em uma dessas opções Criar um novo macro Criar uma pasta de um macro Importar Exportar Vocês escolhem Então vamos criar um novo macro aqui Com esse macro selecionado vocês tem várias opções Para começar a gravar um macro vocês vão usar a opção aqui Start Record Vocês podem aqui também automaticamente gravar o delay Entre as vezes que vocês pressionam a tecla Vocês podem deixar esse delay contínuo Enquanto vocês seguram a tecla Vocês podem deixar esse delay até qualquer outra tecla ser pressionada E vocês podem especificar Vocês podem pôr por exemplo mil vezes Isso é com vocês, beleza? Aqui também vocês podem escolher um evento a ser incluído Vocês podem tipo key down, key up, mais delay Botão esquerdo, botão direito, botão no meio, etc Para salvar é somente clicar aqui Então como eu falei para gravar é só vocês apertarem qualquer tecla de vocês Então pessoal, essa conclusão do vídeo sobre o Redragon Pegasus Então é um mouse super interessante, é um mouse de R$75,00 Que vocês tem switches da TTC, codificador da TTC, a iluminação dele é RGB A única ressalva dele realmente é o sensor Se esse mouse aqui tivesse um sensor melhor Um PMW3310, um PMW3320 Que são os sensores que realmente oferecem uma performance boa E conseguem, digamos, conseguem performar bem, principalmente no gênero FPS Teríamos sem dúvida o melhor mouse abaixo de R$100,00 no Brasil Então ele compete diretamente com o Master Mouse Light S Com o Zalman M150 Então não é um mouse ruim, é um mouse que provavelmente vai durar bastante Porém, o que realmente quebra ele é o sensor O sensor é muito de entrada e não vai conseguir fazer um trabalho bom Para alguém que seja um pouquinho mais exigente no gênero FPS Se alguém fizer uma puxada muito de gênero, ele realmente vai falhar para registrar Espero que vocês tenham gostado do review Fiquem atentos, vai ter mais review ainda E é isso aí, valeu pessoal, até Tchau 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 Tchau